E olha, começou hoje em Prudente uma série de ações de combate ao furto de energia elétrica, os chamados gatos, né? O alvo da concessionária é uma lista de condomínios fechados da cidade. Equipes da Energiza percorreram condomínios atrás de irregularidades. Segundo o gerente de serviços comerciais, o primeiro indício de fraude é quando o histórico de consumo nas residências muda drasticamente. Nós trabalhamos com um trabalho de inteligência, antes, anteriormente falando, onde é detectado em todas as unidades consumidoras se ocorreu alguma diminuição do consumo, se zerou o consumo de energia, se existe algum indício de que teve alguma redução. Para pagar a conta do prejuízo, a concessionária acaba dividindo o valor dos furtos entre todos os clientes. Nesse caso, para não ter que arcar com essa despesa a mais, é preciso denunciar. E para isso, são disponibilizados canais como o telefone, o site da empresa e também um aplicativo de celular. Lembrando que todas as denúncias são anônimas. O furto de energia elétrica, o famoso gato, é crime que pode ser punido até com a prisão. O proprietário do imóvel, quando flagrado, ainda precisa ressarcir a concessionária de energia. A recuperação de energia por parte da concessionária, onde também é lavrado um boletim de ocorrência na hora dos fatos, com acompanhamento da polícia científica, para realmente deixar registrado o fato. E ele pode responder pelos artigos 171, que é estelionato, ou 155, que é furto de energia, onde há previsão pelo Código Civil Nacional que ele pode ter de 1 a 4 anos de reclusão. Obrigado. Obrigado.